Olá, saúde, agilidade, economia e baixíssimo impacto ambiental. O que muita gente está perseguindo nesses últimos dias, tudo só no meio de transporte. A bicicleta promete revolucionar o nosso planeta. Os carros ocuparam literalmente as ruas da nossa cidade, com isso limitando a mobilidade urbana. Ir e voltar do trabalho não é fácil, então uma das soluções pode estar no uso da bicicleta. Em muitos percursos é rápido e econômico. O problema é que faltam ciclovias. Na capital elas não passam de 50 quilômetros, o que para uma demanda de pelo menos 30 mil ciclistas seriam necessários pelo menos 250 quilômetros de uma via exclusiva só para as bairros. O que de uma certa forma fere o Código Brasileiro de Trânsito, que no artigo 24, inciso II, garante a promoção e o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. É muito pouco ainda para a nossa capital. Nós devemos ter, eu acho que praticamente o triplo dessa quantidade que existe hoje de ciclovias na nossa cidade, tendo em vista o grande número de ciclistas que já existem na nossa cidade. E é uma carência muito grande de algumas avenidas já ter umas boas ciclovias. Outro grande problema é que em algumas ciclovias existem obstáculos que podem resultar em acidentes para os ciclistas. E para complicar a situação, falta bom senso a muitos motoristas. Pessoas estacionar carros dentro da ciclovia, transitar com carro, com moto dentro da ciclovia, até algumas carroças com animal também transitando dentro das ciclovias, e que não são feitas manutenção. Tem muita areia em algumas curvas, que são mal sinalizadas. Nós necessitamos de alguma sinalização e maior fiscalização nas nossas ciclovias. Eu acho que o ponto da infraestrutura, eu gostaria de ressaltar muito ele na questão do fato da BR-230 cortando João Pessoa. Eu acho que nós temos pontos muito frágeis e que é preciso fazer coisas bem importantes com relação à infraestrutura. Por exemplo, o simples fato do deslocamento que eu fiz para chegar aqui até o FPB, requer que você seja um ciclista muito experiente. E mesmo assim ainda correr muito risco. que é o fato de que tem alças de viaduto, giradouros de três faixas, duas faixas. Duas faixas? Não, três. Esse aqui da FENAL-FPB. E eu acho que tem que pensar em soluções muito inteligentes mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma alça muito grande, posso fazer um mergulhão ali por baixo. Reduzir mesmo a velocidade dos carros nesse perímetro urbano, porque não tem como. Há muita discriminação. O motorista e o motoqueiro não respeitam o ciclista. Muitos motoqueiros transitam na contramão, motorista não respeitam o ciclista de maneira nenhuma. Então, alguns pedestres também não respeitam, como também do próprio ciclista. Tem alguns ciclistas também que necessitam também ter um pouco de educação. Educação tem que ser dos dois lados. Se os carros poluem, com as bicicletas o meio ambiente não sofre nenhum dano. Nós não temos nenhum tipo de poluentes na bicicleta. E além de estar colaborando com o meio ambiente, também está mantendo a sua saúde, a saúde das pessoas em dia. E desafogando o nosso trânsito e poluindo o meio ambiente, como tem tantos carros. Eu acho que tem que ser mais investido na ciclovia, na bicicleta, para o trabalho. No ciclista que vai para o trabalho e retorna com sua bicicleta, vai economizar em dinheiro, melhorar a sua saúde e colaborar com o meio ambiente. Assim, tomar por um ponto de partida de que os combustíveis fósseis são esgotáveis e que o seu quadro de exploração é exponencial, ele só aumenta cada vez mais quanto mais se sofistica a civilização. A gente sabe que no futuro próximo a gente tem que encarar o planejamento urbano voltado para o bicicleta como uma coisa realmente séria. O automóvel não só demanda muito combustível fósseis, mas também muita mineração de ferro, que também é esgotável, enfim, os impactos das sociedades humanas. Mas aí tem outras amenidades que a bicicleta traz para a paisagem urbana, que são interessantes, que é a questão do silêncio, de você se deslocar com um veículo desse. Mas, progressivamente, a sociedade vai ficando mais saudável, tendo efeitos positivos no quadro do SUS e até do, como é que se diz, do plano de saúde privado também, vai ser melhor para eles. Anjo Bike. A missão é do bem, ensinar novatos no ciclismo como pedalar com segurança nas vias da cidade. O Bike. Anjo é uma rede nacional, uma organização que na sua gestão nacional é uma ONG e que é gerida por voluntários. O Bike. Anjo tem vários eventos que ele realiza ao longo do ano. Uns com regularidade semanal, como é o caso da escola Bike. Anjo, chamada EBA, que acontece todo último domingo do mês aqui em João Pessoa, no ponto de 100 réis, domingo à tarde. E são ações voltadas desde a coisa mais elementar, que é o aprender a andar de bicicleta, no caso da escola Bike. Anjo, como também você pode acionar em dias cotidianos um voluntário Bike. Anjo, para que ele lhe ajude a realizar o seu trajeto cotidiano ao trabalho, por exemplo, com segurança, dicas de segurança, enfim. Então, o Bike. Anjo, como ele é aquele primeiro passo, como se fosse o bebê começando as primeiras caminhadas, ele não necessita que você leve uma bicicleta até lá. A escola Bike. Anjo, ela não constitui um passeio ciclístico, ela é um espaço fixo. Você vai para lá para aprender ou reaprender a andar de bicicleta, né? E não necessita que você leve uma bicicleta para lá. Podem ir crianças, jovens, adultos e até idosos, como é o caso da gente ter de demanda lá também, né? É um domingo no mês de caráter voluntário, sendo todo o último domingo do mês, das 13h às 18h, exatamente. É um entardecer muito bonito lá no São Paulo. Olha, a demanda tem sido muito variada, para falar a verdade. Nós já ensinamos crianças, jovens, enfim, e até pessoas de, sei lá, 50, 60 anos também, né? A seguir, você vai conhecer um casal que trocou o carro pela bicicleta como transporte de casa para o trabalho. E aí a gente foi vendo a possibilidade de usar a bicicleta para ir para o trabalho, para fazer pequenos trajetos, né? E comprar um pão, e fazer uma feira. E aí a gente foi vendo o quanto era possível, o quanto a bicicleta nos abriu espaço para conhecermos a cidade, para olharmos a cidade de outras formas. É daqui a um minuto. É daqui a um minuto. É daqui a um minuto.